Música Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui na casa da Sagrada Família em Nazaré, em com esse lugar santo abençoado, que por graça, não por méritos, tem uma graça de viver. E hoje, ter a graça de poder levar a Sagrada Família na tua casa. Obrigado por acolher a chamada de Deus por meio desse meio de comunicação. A Sagrada Família chegando até o teu coração, até a tua família. O tema do nosso programa de hoje é imigração, famílias imigradas. Estamos na Escola de Nazaré, aqui aprendemos, na Escola do Evangelho, todos os aspectos da vida cristã. E a Sagrada Família também viveu a imigração. A Sagrada Família se transferiu no Egito e viveu a experiência de ser imigrados, com as dificuldades que passam as famílias imigradas. E nós, na nossa Escola de Nazaré de hoje, vamos meditar esse tema. Que as famílias imigradas vivem o desafio de continuar a identidade, de não perder a identidade, aquela cristã, aquelas familiares, aquelas dos próprios valores. Por isso, vamos rezar pelas famílias imigradas no nosso programa de hoje. E vamos meditar. Temos um convidado, Padre Pedro Rodrigues, que é um sacerdote da Diocese de Beja, em Portugal, que trabalhou com as famílias portuguesas imigradas em Londres. Este jovem sacerdote, que hoje vive aqui em Terra Santa, é um jovem sacerdote que estuda a Sagrada Escritura. E ele, vivendo essa experiência de estar na Terra de Jesus, de estar na Terra da Bíblia, nos falará como ele vive a graça de estar aqui na Terra Santa, e como ele viveu a graça de trabalhar com as famílias imigradas. Padre Pedro é uma pessoa muito afável, e tem um grande amor pela pastoral, mesmo que se agora se está preparando com a Escritura, para poder servir melhor as famílias, a igreja. Vamos escutar Padre Pedro, vamos aprender na nossa escola de Nazaré, vamos rezar pelas famílias em dificuldades, vamos rezar pelas famílias imigradas. E assim, a igreja, chegando até essas famílias, vão ter suporte, vão ter a ajuda. Tudo isso quanto pede o sínodo dos bispos, que vamos ter a Terceira Assembleia Ordinária em outubro de 2015. Vamos escutar Padre Pedro, vamos aprender com a Sagrada Família de Nazaré. É que o nosso sín, nova luce que riscane ao dia, é bellíssimo regalare ao mundo a esperança. É que o nosso sín, caminhamos insieme a te Maria, Madre de Jesus, Madre de l'umanidade. Amém. 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 A esperança nel filho Tua O Sien, é que o nosso sín, nova luce que riscurei ao dia, é bellíssimo regalare ao mundo a esperança. É que o nosso sín, caminhamos insieme a te Maria, Madre de Jesus, Madre de l'umanidade. A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui no lugar onde viveu a Sagrada Família. É uma experiência especial, não padre, de estar nesse lugar santo? Muito especial. Toda a Terra Santa é especial, mas aqui onde Maria, José e Jesus viveram ensinam-nos tanto sobre a família. E queremos mandar um grande abraço para todos os irmãos e irmãs da Diocese de Beja em Portugal e para todos os irmãos e irmãs que nos estão acompanhando de Portugal. Temos a graça de termos hoje um sacerdote português aqui. Padre Pedro é um estudante de Sagrada Escritura, não padre? Qual é a experiência de estudar a Bíblia na Terra da Bíblia, padre Pedro? Eu creio que é mesmo estasiante nós podermos viver cada um dos espaços, sabendo que naqueles espaços viveu Jesus, pisou Jesus, a salvação se manifestou de uma forma extraordinária. Creio que tem sido uma experiência única. Estudar a Bíblia na Terra da Bíblia, na Terra do Santo. É, a Terra da Promessa. E estamos aqui no lugar da Sagrada Família. Obrigado, padre, por ter aceitado o convite, porque é sempre uma graça termos os sacerdotes com a experiência sacerdotal. O senhor, padre, tem 13 anos de sacerdócio. Farei 13 anos este ano de sacerdócio, sim. E o senhor trabalhou com as famílias imigradas, as famílias portuguesas imigradas. Padre, como foi essa experiência? Eu gostaria de perguntar, não? Qual a diferença, porque o senhor também trabalhou em Portugal, não? Sim, sim. A diferença das famílias imigradas na pastoral familiar e quais são os desafios? Foi uma experiência, para mim, eu posso dizer, muito gratificante no meu ministério sacerdotal. chegar a Londres sem conhecer nada da vida imigrante e conhecer aquelas famílias que encontraram na Igreja, nas missões católicas, não só portuguesas, mas todas as outras espalhadas pelo mundo, encontraram um suporte para a sua vivência no mundo estrangeiro, numa cultura estrangeira, encontraram ali um suporte de identidade como família e também como nação. Neste caso, Portugal, mas todas as outras. E o senhor foi enviado pela Diocese de Beja para trabalhar com as famílias? Sim, a Diocese de Beja. O bispo da Diocese de Beja era, na altura, e continua a ser responsável pelas imigrações na Europa e em todo o mundo. E ele pediu-me este serviço durante seis anos, quase, que eu o exerci. E quais são os desafios desta pastoral com os imigrados? É ser presença de Igreja. Antes de mais nada, é estar bastante disponível para aquilo que são as necessidades das famílias que já estão na imigração, mas também tantas que vão continuando a chegar à imigração e que muitas vezes estão perdidas, mesmo humanamente, e que nós devemos ser uma presença humana de acolhimento a essas famílias e orientação até nos primeiros tempos, não só a nível de emprego, mas a nível de inclusão na sociedade que os abafa muitas vezes. O senhor padre falou de identidade das famílias. Na educação dos filhos, tem também um desafio? Muito desafio. E graças a Deus que eu fui encontrando na imigração famílias que são capazes de saber muito bem aquela que é a sua identidade como cristãos e que mesmo numa cidade grande, metropolita, como é Londres, foram capazes de encontrar momento na sua vida para se encontrar como família, compreender como família, crescer como família e dando um valor muito grande à fé nessa educação. A educação à fé dos jovens em Londres. Imaginamos os jovens portugueses com uma família imigrada transmitir os valores da fé. Penso que a presença da igreja é muito importante nesses casos, não é, padre Pedro? É, e eu posso falar disto também com a experiência da comunidade brasileira que conheço alguns, e saber o quanto é importante rezar na própria língua, compreender-se na própria língua, porque aquilo que nós somos nas nossas raízes não nos abandona no momento em que nós entramos num aeroporto e saímos do outro lado, noutro aeroporto. Tudo isso nos acompanha e mesmo que seja segunda ou terceira geração, a identidade continua lá. E os jovens com a outra cultura, era um desafio, as dificuldades para o senhor na pastoral? É, porque os jovens têm uma facilidade muito grande de se adaptar. E sendo um mundo novo, apesar de nós termos já muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças que nasceram já lá, mas é um desafio, porque eles entram naquela cultura muito facilmente, criam amizades nesses novos mundos, e podem perder-se se não encontram uma bela família que os acolhe e que os orienta. Interessante, porque o senhor padre é jovem, os jovens também se sentiam atraídos por esta juventude para Cristo. Eu creio que tivemos uma experiência muito, muito gratificante juntos com a juventude de Londres, que recordo hoje, ainda muito fresca na minha vida de passagem por Londres, e foi uma experiência muito, muito, muito positiva. Bonito, porque nós estamos aqui num lugar onde viveu a Sagrada Família, o senhor padre trabalhou com as famílias imigradas, a Sagrada Família também se imigrou no Egito, fez a experiência da imigração, é sempre uma experiência muito espiritual. O que acrescentou no sacerdócio do senhor esse trabalho, padre Pedro? A mim acrescentou, acima de tudo, uma faceta que se calhar não devia acrescentar muito, mas que foi a consciência da oração. Por incrível que pareça, eu encontrei famílias nos dias de hoje que continuam a juntar-se à volta de uma mesa, a rezar o terço juntas, a rezar diariamente algum momento, ter algum momento de oração, e isso a mim como padre acrescentou muito, porque se calhar com o dinamismo que nós tentamos dar à vida, com o ativismo, muitas vezes somos capazes de colocar num segundo plano esta faceta essencial da nossa vida, que é a oração. E muitas famílias ensinaram-me a rezar, a rezar à mesa, coisa que tantas vezes fica esquecido, e eu encontrei muitas famílias que continuam a fazer disso uma prática diária. Essa sensibilidade da Igreja que acompanha o povo de Deus. Porque o senhor também era um imigrado, não, padre Pedro? Pois, eu fui imigrado quase que sem esperar, porque eu contava sair do país, sim, mas não com este projeto de acompanhar as famílias ou as comunidades imigradas, mas mais para estudar. Agora, com outra dimensão, mais de estudante, mas que no coração aquelas famílias continuam muito, muito, muito presentes, e eles sabem disso. Sempre ser peregrino, não, padre Pedro? Ana Paula, vamos saudar os nossos músicos. Ana Paula, de fone da comunidade Shalom, e padre Jordan, da comunidade franciscana aqui de Nazaré, dos Frades Menores. Obrigado sempre por essa presença tão alegre, não, no nosso programa Em Casa e Consergado da Família. Ana Paula, você também é imigrada do Brasil, não, de Piquete de São Paulo para a Terra Santa. Como é essa experiência de escutar, padre Pedro, falando das famílias imigradas, você que é imigrado, o padre Jordan também, vamos todos peregrinos. Como é essa experiência, Ana Paula? Uma coisa que o padre falou, que me tocou muito, e é realmente verdade, porque nossas raízes, a nossa fé, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, então, realmente, também chega a ser, para mim, ponto de referência. Aquilo que eu aprendi da minha família, estando num país estrangeiro. E a fé também, assim, nos une muito quando estamos fora. Eu vi também essa experiência em Londres, que eu passei há um tempo lá. E, para mim, assim, conhecer outros brasileiros, nos países que eu passei, e partilhar a fé, os cantos, a forma de rezar, poder manter isso num país, na sua própria língua, é uma coisa maravilhosa. Muito bonito. Nós vamos, então, rezar por todas as famílias imigradas e pedimos aos nossos cantores que nos ajudem com o canto a rezar para todas as famílias imigradas no nosso programa de hoje. Amém. 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 O mistério, um Deus grandioso que se faz um de nós. Tu per amore vieni in mezzo a noi, per darci vita, salvezza eterna, speriamo in Te, Signor. Per darci vita, salvezza eterna, speriamo in Te, Signor. Te adoriamo, Te adoriamo, Te adoriamo. Te adoriamo, Te adoriamo, Te adoriamo. Te adoriamo, Te adoriamo. Padre Pedro, dopo aver fatto la esperienza missionaria, lavorando con le famiglie portuguesi in Londra, con le famiglie immigrati, terra santa, estudo da Bíblia, a palavra hebraica, yeshiva, sentar, tem que estar muito sentado estudando. Padre, como o senhor conjuga essas duas experiências, depois de treze anos de atividades pastorais, ao estar, como Jesus viveu aqui trinta anos, numa vida quase escondida de aprendizagem, como o senhor conjuga essas duas realidades, Padre Pedro? Antes de mais, acho que é uma benção poder estar aqui. Tenho que agradecer o facto de poder estudar novamente e aprofundar naquilo que era o meu projeto inicial, que era a Sagrada Escritura. Fazer-lo aqui foi uma surpresa e um presente de Deus, porque era para ir para Roma e estudar lá. Mas creio que esta terra me cativou, me apaixonou e espero viver agora aqui um tempo de uma certa tranquilidade, estar sentado, não como alguém que espera, mas como alguém que quer aprender, para depois poder retornar à minha diocese e poder ser lá o mensageiro da palavra e destes lugares. O Santo Padre nos disse que o centro da reflexão sinodal, vamos ter a terceira assembleia ordinária em outubro de 2015, e o Santo Padre nos disse que o centro do sínodo é Nazaré. Quais são as expectativas do senhor que trabalhou com as famílias, estando aqui na terra da Bíblia, quais são as expectativas para o sínodo de 2015 que tem o tema, a evangelização da família no tempo contemporâneo? Bem, a minha própria diocese em Portugal, a diocese de Peja, vive neste momento também, esse momento de reflexão sobre a família. E creio que todo mundo anseia por ter algumas diretrizes da Igreja nesta identidade da família, para que a família seja realmente alguém que, ou um conjunto de pessoas que se reconhece no seu valor. E estamos com alguma expectativa de perceber como é que as famílias acolhem depois essa nova evangelização, que passa acima de tudo pelo testemunho, umas com as outras, no reconhecimento daquilo que é o seu papel como igreja doméstica, como fundamental para a educação das novas gerações. A realidade concreta, não? Das fragilidades, mas, dizemos, da beleza da família hoje, não? É, porque a família é este misto de dramas, mas também de alegrias, que nós já conhecemos tantas delas e que nós, como sacerdotes, muitas vezes conhecemos na profundidade esses dramas e esses projetos que as famílias têm. Oxalá, que seja um momento belo de reflexão. Muito bonito, Padre Pedro. Obrigado pela presença. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a todas as famílias que estão acompanhando o programa, mas em modo especial para as famílias imigradas. A mensagem que eu gostava de deixar às famílias imigradas é que saibam acolher esta experiência da imigração ao jeito daquilo que a família de Nazaré o conseguiu viver também, aceitando, mesmo muitas vezes não compreendendo a história que se tem, mas aceitando com o coração de Maria todas estas coisas no coração e que saibam crescer como família, na identidade, juntos de uma comunidade que devem ser, de entreajude e encontrar na igreja, encontrar na comunidade cristã, essa comunidade mais alargada e que os acolhe sempre com o coração aberto. Mandamos também um abraço para Dom Antônio Vitalino, que é o Bispo de Beja, não? Sim, agora também Dom João Marcos, que será o sucessor dele, porque é conjuntor da Diocese. Então, um abraço grande para todos os portugueses, não? Todas as famílias de Portugal que nos estão acompanhando. Obrigado, Padre Pedro. E vamos, juntamente com o Padre Pedro, nossos cantores e todos nós que estamos aqui, por graça, na Casa da Sagrada Família, juntos, vamos preparar os nossos corações para consagrar todas as famílias à Sagrada Família de Nazaré. E nós hoje aprendemos tanto com a nossa Escola de Nazaré, escutando o Padre Pedro Rodrigues, meditando, cantando, e o nosso programa se torna a família de Nazaré chegando até vocês com uma Escola que entra no coração, que entra nas nossas vidas, abre as nossas mentes para acolher o dom da graça da Sagrada Família, que transforma as nossas famílias. Realmente, hoje, fiquei sabendo ainda tantas boas notícias, que o nosso programa, que é a Canção Nova, é também seguida e vista por tantas famílias imigradas. Queremos mandar um grande abraço para todas as famílias que vivem fora do próprio país e que seguem o nosso programa, que segue a Canção Nova. Uma graça, uma oração para vocês aqui na Casa da Sagrada Família. E vamos continuar rezando, porque a Casa de Nazaré nos convida a oração. A primeira missão de Nazaré é o silêncio. A primeira missão de Nazaré é a espiritualidade da vida cotidiana e ordinária, que se faz de oração, trabalho e simplicidade. Por isso, queremos hoje, que nós meditamos o tema das famílias imigradas, lembrar que a Sagrada Família de Nazaré viveu a imigração, como nos disse também Padre Pedro, que ele como sacerdote, acompanhando as famílias imigradas, ele encontrou que ali o seu sacerdócio também cresceu em santidade, em escutar os irmãos e as irmãs. Somos todos aprendendo, estamos todos na Escola de Nazaré. Mandem os pedidos de orações para o nosso programa. Hoje, nós temos alguns pedidos que queremos rezar e lembrar no nosso programa. Vamos rezar por Milena Marques, que mora em Brasília, Distrito Federal Brasil. Ela pede oração de cura e libertação. Nós vamos rezar sim, cara Milena, por ti e por toda a tua família. Lembramos ainda, Humberto Joaquim dos Santos, que tem 79 anos e teve AVC, e vai ter uma operação no coração e também na cabeça. Lembramos que os doentes, ter um doente em casa é uma graça, porque é ter Jesus. Vamos rezar por Joaquim e por todos os doentes, por todas as pessoas que vivem as dificuldades com a falta de saúde. Vamos também rezar por Roberto Campos de Oliveira e Solange Luz Souza de Oliveira, que vivem em Ribeirão Pires, São Paulo, Brasil. Mandamos um abraço para todos aqueles que seguem o nosso programa de Ribeirão Pires, no estado de São Paulo. Mandem os pedidos de oração para o nosso programa, sagradafamilia.com E nós vamos continuar rezando por vocês, aqui no lugar onde Jesus viveu, na companhia de Maria José, por 30 anos. E assim, rezamos por todos. Vamos juntos, neste momento, consagrar todas as famílias, aquelas emigradas, aquelas em dificuldades, e todas as famílias que vivem a beleza da família, a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós nós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro, e dirigimos-nos a vós com confiança. Sagrada Família de Nazaré, faz também das nossas famílias, lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, nunca mais nas famílias, se viva a experiência de violência, fechamento e divisão. Quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado, conheça depressa a consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré, o próximo sino dos bispos, possa despertar de novo em todos a consciência da índole sagrada e inviolável da família, a sua beleza no designo de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi e atendei a nossa súplica. Amém. E nós esperamos vocês na próxima semana, aqui na Casa da Sagrada Família, no nosso programa, em Casa com a Sagrada Família, que é o teu programa, é o lugar da tua oração, é o lugar onde você, eu e todos nós aprendemos, na escola do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.